E se ela quiser tomar os drinks, vai lá E fala que hoje é por sua conta Se ela quiser depois esticar Sem segundas, intenções, com condições Respeita ela Nem toda noite de amor termina na cama Tem certas noites de amor que eu só quero a certeza que você ama E se você ama Não vai te custar nada abrir a porta do carro Não vai te custar nada ser um cara educado Não vai te custar nada ser menos estressado Mas vai te custar caro Se ela escapar por coisa tua Você vai levar isso pra sua vida toda Não vai te custar nada abrir a porta do carro Não vai te custar nada ser um cara educado Não vai te custar nada ser menos estressado Não vai te custar nada ser menos estressado Não vai te custar nada ser menos estressado Nem toda noite de amor termina na cama Tem certas noites de amor que eu só quero a certeza que você ama Não vai te custar nada ser menos estressado Não vai te custar nada abrir a porta do carro Não vai te custar nada ser um cara educado Não vai te custar nada ser menos estressado Mas vai te custar nada ser menos estressado Mas vai te custar caro Não vai te custar nada ser menos estressado Você vai levar isso pra sua vida toda Pra sua vida toda Você vai levar isso pra sua vida toda, tá?